Eu disse que a gente não ia deixar ela escapar dessa vez, essa nova temporada aqui em São Paulo. Tudo bem com você, Glória? Tudo ótimo. E você, Fabrício? Tudo jóia. Eu tô bem emocionado de estar aqui conversando com você. Obrigada. Acompanhei bastante a sua carreira pela televisão. Que bom. E pra mim é uma honra estar aqui. Que bom. Como se dá a sua decisão de ser atriz? Eu já era casada, já tinha filhos. Eu casei com 17 anos, sempre quis ser atriz. Com a minha liberdade de casamento, porque meus pais não queriam que eu fosse, aí eu fui fazer escola de ar-dramático. Até então você também queria ser musicista, né? É, eu estudei piano, fui professora de piano. Com 14 anos eu já lecionava piano. Lá no início, quando você decide ser atriz, qual que era o objetivo de carreira, né? O que você lembra? Ah, não tem. Não existe isso. Era um gosto. Não existe. E olha, pra mim é o seguinte, eu vivo, eu tenho um temperamento que eu vivo o presente. Você conhece ele? Quem? O morto. Não. Ah, eu também não. Com esse personagem da Molde, aconteceu uma coisa que até botei no programa, que lá em 1972, quando eu vi o filme, eu estava com 40 anos, 40, quer dizer, eu vi o filme e disse assim, poxa, se eu chegar nessa idade, eu queria fazer esse personagem. Será que quando eu chegar lá, eu vou estar com a minha cabeça boa, vou conseguir decorar, fisicamente eu vou estar bem, como é que eu vou estar? Será que eu vou conhecer? E eu acho que acontece até hoje com qualquer atriz nessa faixa de idade, que veja esse personagem, porque esse personagem, ele é uma maravilha. Qual a influência ou qual é o valor que tem as novelas, as telenovelas na cultura brasileira? É importantíssimo, meu filho. O Brasil não sabia da existência de muitos atores, só ficou quando nos conhecendo e a gente conseguiu fazer teatro pelo Brasil inteiro, difundir o teatro, fazendo excursão, depois que a novela começou a passar, de Amazonas até o Rio Grande do Sul. Você fez várias novelas com o seu marido, Tarcísio Meira, inclusive você teve até o seriado, né, Tarcísio e Glória. Foi muito bom ter tido essa experiência, é gostoso. Você está falando das novelas? Da sua parceria com ele. Ah, sim, claro. No trabalho também. Era muito bom, porque a gente tirava a férias juntos, depois que ele começou a fazer a novela separada, ele gravava uma novela numa época, eu gravava na outra, a gente não podia tirar a férias juntos. E a gente teve sempre muita liberdade entre nós dois, um respeito, assim, porque eu tenho uma maneira diferente de decorar, uma maneira diferente de procurar personagem, então nunca em casa nós batemos texto. Mulher foi feita para fazer compra, não para fazer terapia. A não ser que seja casada com o Cláudio, né? Aí quem ia ficar maluco era ele. E o cinema? Me fala um pouquinho dessas suas experiências participadas desse filme, do Pagador de Promessas, lá atrás. É, o cinema para mim, eu sempre repito o que a Fernanda disse, que ela se tornou uma atriz de cinema depois dos 70, né? Eu não sou uma atriz de cinema. Os diretores me convidam muito pouco para fazer, agora também não quero fazer, não, 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 não. Mas aí, seu Pagador de Promessas, vocês nem esperavam que ia dar aquele sucesso? Não, não. Aquele boom. O seu personagem era Rosa? A Rosa, era o personagem, a Rosa e o Zé do Burro, né? E eu não fui para fazer a Rosa, eu fui para fazer a prostituta. E a Maria Helena não podia, porque ela estava com o febrão, o médico disse, ela não vai poder filmar. E eu estava de prostituta, o papel que a Norma Bengel fez. E aí o Anselmo disse assim, olha, amanhã, se nós vamos começar o filme, você vai tirar todo esse cabelo, louro, vai lá para baixo, vai ter que comprar roupa, sandalinha, não sei o quê. E me colocou assim, de um dia para o outro mesmo, não é? Não é que amanhã à noite nós vamos estar filmando a cena tal, que vai ser estúdio, e você vai fazer, que é a cena que eu, quando eu vou para um hotelzinho, com bonitão. Uma coisa que vocês precisam saber é que nós tivemos o melhor iluminador do mundo no Pagador de Promessas. Chick Folley, o cara que trabalhou com os grandes diretores internacionais, um inglês maravilhoso. A iluminação do Pagador não é preto não, gente. É uma loucura. Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo, depois eu volto com esse papo delicioso com a Glória Menezes. Vou aproveitar esse intervalo para fazer o pedido aqui desse prato delicioso do Paris 6, onde está acontecendo a nossa entrevista. Isso aqui tem o nome, leva o nome da Glória. É isso aí. Você recomenda? Totalmente, porque foi o seguinte, primeiro fizeram para mim, eu saboreei, aí me perguntaram se podiam botar meu nome, aí eu falei. Eu vou degustar a Glória agora no intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Seu, a próxima atração gringa no Brasil, depois do intervalo...